Salve, salve família, Rikizkizibit na voz, naqueles piquem, naquelas crocâncias, a pá, aquela reação, certo? Vamos pra esse bagulho logo, rapidinho Vamos do som a refrões, MTZ, Fit MTZin Lírio, que vídeo usada, o menor falou que é da cidade Mas no Instagram dele tá escrito Rio de Janeiro, tá ligado? Porque eu fui vasculhar, mas tá suave, mano Valeu? Tá tranquilo, tá tranquilo Mas não tenta me enganar não, hein, mano Certo? Let's go, let's giririp Não, vamos, chama a vinheta, vamos que vamos Só pilha mesmo Mas não tentem me enganar lá, mano Porque já tentaram, tá ligado? Então, eu vou cortar nego assim, vacilão Porque, mano, não dá sangue, certo? Poucas ideias, meu parceiro Não é pra tu não, cria, valeu? Mas quem sabe, sabe Yeah Uhum Legend, kill that shit Beat, cê não sabe, meu amigo Antes do play, tá ligado como é que eu acho que é? Mas deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa a porra do badalo Me segue na descrição, só que eu tô precisando do YouTube de cada dia Seja o meu despedido, todo mundo igual o Fortaleza, seu amigo que te vai visitar na medida do possível Poucas ideias, se puder dar moral no meu som, o link tá na descrição E já aviso logo de antemão Se tu curtiu o som, o link tá na descrição do som do amigo, tá ligado? Vai lá, não fica com vergonha, não E é isso Let's go, let's giriripap Antigamente eu esquecia do caixa E agora o caixa tá no alto, valeu Cês já sabem que não é parâmetro pra nada Se vocês curtiram a vibe, mano Vocês pegam o bagulho Vai lá com o teu dedo, ou então com o teu mouse Clica no link que tá na descrição E o som do amigo vai tá lá na máxima qualidade pra você No teu fone, nas tuas caixas Que tu tá acostumado a ouvir Valeu? Eu só tô aqui pra passar a vibe mesmo que eu senti do bagulho Fé? Poucas ideias Let's go, let's giriripap Bem Maneirinho Maneirinho Pedro Toro na batida Pô 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 Ébice, pô 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 Parece que por segundos tu parou meu coração Eu conto um minuto Mas tudo Vê te faço uma canção Puta que pariu Eu vou te contar, irmão Vou voltar Vou voltar a música Vou voltar a música Porque vacilo, mano Meu PC tá zoado Tá zoado Meu PC tá zoadão Porra Olha lá que vacilo, mano Vou reduzir aqui um pouquinho Com o LT, mano Vai tá Trava mais não, né? Que agora vai O violãozinho é bonitinho, né, irmão? Baixozinho Pedro Toro na batida Ei, ei Lenta, normal, curtindo a vida Eu vi que as tuas no rock, tu pequemos a da pista Som do mar é nosso ritmo e nossa vista Tão falando por aí que eu e tu combina Que horas são? Parece que por segundos tu parou meu coração Eu conto um minuto no fone, escuto o beat e faço uma canção Faz uma canção e quando tu dança Que emoção Por esses sorrisos eu pago bem caro E pago até o que não tem Juntando linhas, fazendo refrões Se eu ganhar o mundo, ele é seu também Com o olhar vazio que é cheio por dentro E a cara fechada faz parte da mar Quero ver o beijo que é à toa, eu não venho Ouvir da L7 no fone na estrada Não dá pra entender Isso parece um sonho, né? Não dá pra entender Coisas pra dizer Por isso eu componho Letras pra você Já fiz de tudo, te dei o rumo Mesmo assim sabe, não foi capaz de te entender Sabe que não é fácil, essa vida é um compasso O tempo tá passando e eu tentando decifrar você Todo mundo fala pra dar tempo ao tempo Mas já dei demais, não aguento mais Pare pra escrever, lembrei de você Sabe que tem minha preferida Não perco mais tempo pra poder te ver Pensa lá na frente, um futuro bem diferente A gente em cima dessa cama Contando mais notas Nesse sorriso eu falo Vem cá 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 Ela tira de mim Mano, vou falar a real O somzinho é gostosinho, tá ligado, mano? Caralho, PC aí Volta! Graças! Tá ligado Bom, o somzinho é gostosinho Voz e violão, tá ligado? É... Um bagulho mais leve, assim, né? É uma canção mais pra mina e tal Ele fala até na letra Os dois falam, né? No caso O MTZ, MTZ, né? No caso, o pai e o filho É isso? Seria isso? Mas maneirinho o som, ó Pegada tá maneiro, tá gostosinha Mix tá legal O outro tune tá bonitinho ali, tá ligado? Tá de leve ali o bagulho Do Tom, como é que é o nome? Caralho, me esqueci Bom O somzinho tá maneiro, tá ligado? É só uma parte ali que eu senti que ele jogou uma frase Embaixo Tá ligado? Mas ele tava no adlib Meio que um adlib, né? Uma parte ali da mão Acho que mais no final ali Que deu uma embolada Sei lá, mano Só essa parte mesmo Mas o som tá maneirinho, tá ligado? A artezinha tá legal ali, tá ligado? Simples Mas meio que... Simples Mas o somzinho tá legal, tá ligado? Se vocês curtiram, mano, o som O link tá na descrição Você escuta da melhor forma lá, tá ligado? Fonezinho de vocês com a melhor qualidade possível O link tá na descrição Brota lá Fala que vem pro mim Eu vou fortalecer o meu trampo Eu vou fortalecer o trampo do amigo, tá ligado? E a pose 10 Se vocês me despeitam no meu negócio Eu vou fortalecer essa make Eu vou fazer o melhor possível, valeu? E outro bagulho que eu vou ler na frente Não é pra tu não, mano É por... Tem uns mano aí que são vacilão do caralho Que tentam vingar o Belar, valeu? Só pra não levar O bagulho do coração, não E de resto é pilha, mano Que a gente bota a pilha aqui Da melhor forma Tico-tico No fubá Taca-taca-tica Valeu? Se tu curtiu o som Link na descrição Se tu curtiu o vídeo O link do meu som tá aí também Se puder dar uma moral Passo feedback na humildade Deixa o like aí se tu curtiu esse vídeo Se inscreve se não for inscrito Pra não bater feedback Que toma nessa metinha Poucas ideias Deus abençoe o seu corpo de você Da melhor forma Se você acessou não te ocorre aí, mano Mete em marcha O bagulho é esse Poucas ideias E vamos que vamos pra cima Até a próxima Beba, água e valência Certo? Letras pra você É o que parece, né? Não era assim não, né? Agora que eu me liguei Mas o sonzinho tá maneiro, mano Acessem muito Na humildade mesmo Até a próxima E se inscreve